Hoje você vai aprender a melhor maneira e mais barata de mandar dinheiro pro Brasil e fica até o final que tem uma surpresa. Neru aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou responder a pergunta que a maioria de vocês me fazem, que é como que faz pra mandar dinheiro pro Brasil, né? Qual que é a melhor maneira? Qual que eu vou economizar mais? O que eu fiz? Eu liguei pra algumas companhias daqui, né? Algumas empresas daqui que tem esse tipo de serviço, né? Eles mandam dinheiro pro Brasil, né? Pra saber os valores, né? Pra saber a taxa que eles cobram, né? E como que funciona em cada um, né? Então, bora ver como que é isso daí. Boa tarde. Oi, boa tarde. Eu gostaria de saber se vocês enviam dinheiro pro Brasil. Sim, sim, enviamos. E quanto que é a taxa? Nós temos duas formas de envio. Nós temos o envio rápido, que é qualquer valor que você pode enviar. E a taxa é 10 dólares pra você mandar. E cai no caso agora amanhã, né? Se você vier hoje. E o câmbio dela tá 4 e 7. E nós temos o envio regular. O envio regular demora de 5 a 7 dias úteis pra cair. Nós só enviamos acima de 1.500 reais lá no Brasil. E a taxa é 5 dólares. E o câmbio hoje dela tá 4 e 10. Ah, tá bom então. Obrigado, viu? Boa tarde. Oi, boa tarde. Eu gostaria de saber se vocês mandam dinheiro pro Brasil. E quanto que é a taxa? No Eliexpress, até 100 é 5. Às vezes 100 é 10. Não, não é 5. Boa tarde. Oi, boa tarde. Vocês mandam dinheiro pro Brasil? Eu queria saber quanto que é a taxa. Tem uma de 10 dólares e uma de 5. A de 5 chega em 5 dias. Tem 5 dias úteis pra eu chegar. E a de 10 chega no outro dia ou no mesmo dia. Ah, e tem limite? Como que é? É, você poderia vir na loja pra gente conversar pessoalmente? Tá bom, eu vou ver se eu consigo dar um pulo aí. Então tá bom, muito obrigada. Obrigado, tchau, tchau. Então vocês viram as taxas aí? Parece que é de 5 a 10 dólares, né? E vocês viram que na última a pessoa queria que eu saísse daqui pra ir lá conversar na loja, né? Isso que eu só queria saber a taxa, né? Agora eu vou te ensinar a maneira mais fácil e rápida de você fazer aí na sua casa, no seu celular, no seu computador, não importa. O que importa é que você nem vai precisar sair de casa pra fazer isso, beleza? Então como é que faz? Você vai clicar aí agora no primeiro link da descrição e vai abrir esse site aqui, que ele chama World Remit. O que que é isso? É remessa do mundo, né? Remessa mundial, enfim. É um serviço de remessa de dinheiro de lá da Inglaterra. O serviço é todo criptografado, então é super seguro, né? Eu já fiz algumas remessas por ele, já. Ele foi indicação de um amigo meu que trabalha aqui nos Estados Unidos e só manda por ele, né? Então eu testei e funciona mesmo, né? Então, como que faz pra cadastrar, né? Então, aqui na tela inicial você vai ver essa telinha aqui. Tá vendo que tem até a bandeirinha do Brasil, né? Tem vezes que não abre com a bandeirinha do Brasil, né? Meio que sorteio, né? Mas hoje que eu tô gravando, abriu. Aí você vai aqui, ó, em Sign Up, né? Que é cadastrar-se em inglês, né? Infelizmente ele não tem português ainda nas línguas aqui, mas tem espanhol, né? Mas é só você seguir aqui que é bem facinho, ó. Você vai criar sua conta, ó. Estados Unidos, né? O país que você tiver. No caso aqui estamos nos Estados Unidos, né? Quero mandar dinheiro pro Brasil, né? Seleciono o estado, vou selecionar New Jersey, porque eu estou em New Jersey. Coloca o seu nome aqui, ó. Vou colocar Neru. Tá aqui, Neru Meira. Vou cadastrar o meu e-mail aqui, você cadastra o seu. A senha precisa ter no mínimo 8 caracteres, incluir uma letra maiúscula, uma minúscula e um número, né? Então eu vou colocar minha senha aqui, agora você não vai ver. Onde eu vim falar sobre nós, opcional, tá? Não precisa digitar nada aqui. Aí é só dar um Continue. Beleza, já estamos online aqui. Agora o que você vai fazer? Como que eu faço pra enviar o dinheiro, né? Então eu vou te mostrar aqui agora. Você vem aqui, ó, já tá a bandeirinha do Brasil. Se não tiver, você escolhe ela aqui, beleza? Na lista. E coloca Get Started. Muda a hora dessa plataforma aqui, que ele já te mostra a cotação na hora, né? Você vai digitar aqui o valor, já vai aparecer na hora quando você vai pagar. A taxa começa em 4 dólares, né? O que já é mais barato do que as taxas das ligações que eu mostrei pra vocês. Aqui ele tá falando que a transferência cai em até 2 dias úteis, mas... Se a gente vir aqui, ó, 90% das transferências bancárias caem no mesmo dia. Ou seja, se você mandar até 10 da manhã, é capaz de cair 2 horas da tarde, né? Eu já fiz e foi assim mesmo, né? Como na 99% das vezes, né? Então eles colocam aqui a margem, tá bom? Mas o serviço é super rápido. Aí já mostra a taxa aqui, ó, 1 dólar, 4 reais, né? 4,01 reais, né? E a taxa que você vai pagar, 4 dólares pra poder enviar. Você vai em Continuar. Vai escolher a quantia que você quer mandar. Então aqui, You Send. Vamos supor que você quer mandar 100 dólares. Aí, ó, a pessoa vai receber 401 reais, né? Aí já tá mostrando a taxa. Então quantia que você vai pagar, 103,99, né? Super transparente, né? Só motivo de teste, eu vou mandar 10 conto aqui. Como eu tô gravando agora 1 hora da manhã, né? Acho que vai cair amanhã cedo, né? Então eu vou abrir de novo de manhã pra mostrar pra vocês. Então aqui eu vou mandar 10 dólar. Clica em Continuar. Aqui em Recipient, é tipo a pessoa que você vai mandar, né? Então você escolhe aqui, ó. Se você já tiver gravado, vai estar gravado aqui, né? Mas como a gente é novo, então tá aqui, ó. New Recipient. Aí você vai cadastrar um novo, né? Então aqui, ó. País Brasil, certo? Eu escolho o banco, ó. Pode ver que é tudo banco do Brasil aqui, ó. Todos os bancos são do Brasil. Eu vou até ver se tem Nubank aqui. Ó, tem até no pagamentos aqui, ó. Que da hora, velho. Tem a Nubank aqui. Eu não sei se cai no Nubank, né? Vou fazer o teste agora. Vou colocar o número da conta aqui. Normalmente Savings é conta poupança. E Checking é conta corrente. Então eu vou escolher conta corrente. Aqui você vai colocar os detalhes da pessoa que tá recebendo, né? Se for você mesmo, é só colocar os seus dados aí. Então, primeiro nome, nome do meio, último nome. Aqui endereço, beleza, cidade, estado, código postal, telefone celular, telefone normal, e-mail. E aqui, ó. CPF é o CNPJ, tá vendo? Tudo no Brasil, velho. Então eu vou colocar aqui e você coloca aí o seu. Aqui, se você for enviar dinheiro pra você mesmo, você pode colocar aqui, ó. Mandando fundos pra eu mesmo, né? Send in fund to self. Aí dá um Next. Aí aqui você vai selecionar a forma de pagamento, né? É só cadastrar um cartão, ó. Ele aceita Visa, Master e Maestro, né? Eu nunca tive esse cartão Maestro, mano. Enfim. Aqui você vai colocar o código promocional. Que é esse aqui que eu vou deixar no link da descrição também. Tree Free. Que você ganha as três primeiras transferências de graça. Ou seja, você não paga a tarifa. Só pra você testar o serviço, como é bom. Tá vendo? Coloquei o código aqui, ó. As tarifas foram removidas dessa transação. Ou seja, eu vou pagar só 10 dólares, mano. Vou mandar os meus 10 dólares e não vou pagar nada. Beleza, aqui eu só dou um Next. Vou colocar o gênero aqui, né? Masculino, data de nascimento. Depois o número de telefone. No caso, o seu daqui dos Estados Unidos, tá? Aí depois é só você colocar o seu endereço aqui dos Estados Unidos. Normal, o que tá na sua conta do banco, né? Que você vai utilizar pra mandar o dinheiro pra lá. Dou um Next. Agora você vai cadastrar o seu cartão aí. Aí cadastrou o cartão, é só clicar em pagar 10 dólares e já era, mano. Aí já... Aí daqui ele já mostra o recibo pra você, né? O número da transação, tudo. Se você quiser, você imprime isso daí. Aqui se você quiser ativar as notificações no seu celular, é só checar essa notinha aqui. Porque é de graça também, né? E também tem o WhatsApp, ó que legal. Aí você só salva e pronto. Nesse botão aqui, se você clicar, ele vai procurar a sua transferência, né? O Tracker Transfer é tipo igual o correio, né? Você ganha um código e aí você rastreia, né? Um código de rastreio, né? Da sua remessa. Aí a minha aqui tá em processamento, beleza? Então quando chegar na conta do Nubank, eu vou mostrar pra vocês aqui. Se chegar, né? Porque Nubank eu não tinha testado ainda. Vai ser ao vivo aqui. Já estamos no outro dia. Dá pra ver pela minha cara de sono, né? E a minha voz também que tá, né? De locutor. Acordei aqui com a notificação do celular. E tá aqui, eu vou mostrar pra vocês, ó. Aqui, ó. Transferência recebida na Nuconta. Tá vendo? R$40,00. Uma hora atrás. Agora são 11h30. Então foi 10h30 que veio essa notificação. Deixa eu voltar aqui. Então foi 10h30 que veio essa notificação. Vou abrir o Nubank aqui pra ver. Aqui, ó. Dá até um zoom de novo. Transferência recebida, ó. Banco Deicoval. Não sei que banco é esse, mas sei que o dinheiro tá na minha conta, né? Isso que é importante. Então pra vocês verem como é fácil, simples e rápido, né? Rápido porque eu fiz a transferência uma da manhã e 10h30 já tava na conta, né? Então todos os links que eu falei vou deixar abaixo, inclusive o código de desconto, tá bom? Então é importante você acessar pelo link que eu deixei pra você, porque aí você consegue pegar o desconto nas primeiras três transferências, beleza? Então é isso, muito obrigado por assistir. Eu sou o Neru e te vejo no próximo vídeo. Bye, bye. Opa, quase esqueci da surpresa. Vamos lá. Você se cadastrando aí através do meu link, depois que você fizer a sua primeira transferência de 100 dólares, você vai ganhar um link com o seu nome. E se você indicar pra um amigo seu que faça a mesma transferência que você, vocês dois ganham 20 dólares. Beleza? Olha que coisa boa, ganhar dinheiro de graça, velho.